Por exemplo, por que há tão pouco rock brasileiro? Ou tem menos rock brasileiro do que proporcionalmente nas listas anteriores? Isso é uma discussão interessante. Cadê os artistas do Nordeste? É uma outra discussão interessante. Então, ela revela muito do país que a gente é e também do país que a gente quer ser. E olha, vamos falar de música hoje. E para isso, eu trouxe uma pessoa muito, muito especial. Samuel Rosa! Ou não, desculpa, cara. Ricardo Alexandre! Bom, essa piada você já deve ter ouvido 3.732.000 vezes, né? Cara, curiosamente, hoje ainda não. Que horas são? Hoje foi a primeira vez. Foi a primeira. Ricardo, deixa eu te perguntar. Como é que fica a questão do seu nome? Porque é Ricardo Alexandre. Aí o seu apelido, o pessoal te chama de Ricardo ou de Alexandre? Mas aí tem o apelido é Rick, é Ricardinho, é Alê. Como é que fica isso, cara? Cara, é muito variado. Eu diria que a maior parte das pessoas me chama de Ricardo. Mas há pessoas que me chamam de Alexandre, de Rica, de Rick. Tinha um cara que me chamava de Dick. Espero que... Enfim. E meu avô dizia que era um caso de sobrenome perdido mesmo. Eu não sei se ele tinha convicção disso, mas ele disse que algum antepassado dele foi registrar o nome do filho, digamos, Fernando Alexandre da Silva, e registrou só Fernando Alexandre. E ficou... Ah, mas seu sobrenome é Alexandre mesmo? Meu sobrenome é Alexandre. Não é possível. É super possível. Caraca, eu não tinha a menor ideia disso. Não, é isso. Você achou que fosse tipo Roberto Carlos, Fábio Júnior, né? É, eu pensei que era nome composto e aí tinha um sobrenome que eu ia te perguntar, inclusive. Cara, qual que é o seu sobrenome? Então, eu não sei. Eu não sei qual... Quer dizer, o meu sobrenome é Alexandre. Eu não sei qual é a minha genealogia, né? O qual deveria ser o meu sobrenome. Eu estou ali da expectativa que possa ser, sei lá, Bezos ou Gates, quem sabe, né? É bom, eu chutaria por esse lado. É, eu acho que é sempre bom, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Ó. Os 500 maiores álbuns brasileiros. Faz esse ó, toque, toque, toque para as pessoas verem. É, porque eu soube que é de capa dura, né, gente? Ó, capa dura, gente. Capa dura. Belíssimo material que eu adquiri agora recentemente. Agora, ô Ricardo, por que que esse álbum, esse álbum, ó, por que que essa obra aqui não chama os 500 álbuns para você ouvir antes de morrer? Pois é, tem isso, né? Tinha, que tinha uma época que tinha uma... É, tudo para antes de morrer, né? Eu não sei, eu não quero que ninguém morra, na verdade, né, cara? Não vão matar ninguém. Não, não. Eu tenho esperança, inclusive, que ainda que as pessoas não ouçam todos os 500, até sua morte, de alguma maneira, no por vir, eu quero crer que a gente vai poder ouvir muitos desses álbuns ainda na pátria celestial, se Deus quiser. Porque é impossível, né, que não tenha música, não tenha um bom sistema de som no céu. Então, vai ouvindo com tranquilidade, com profundidade, que chegando lá a gente dá um jeito. Agora, você acha que as pessoas precisam ouvir todos os álbuns que estão aqui mesmo? Depende, né? O que que é? A pessoa é um colecionador? A pessoa trabalha com isso, né? É um formador de opinião? Aí eu diria que sim. A pessoa precisa ouvir porque são, de fato, os discos mais importantes. Agora, se a pessoa é só um fã de música, eu espero que isso seja um bom guia dos discos mais importantes, dentre os quais ela vai conseguir entender ali quais são os caminhos dela, né? Eu gosto de Soul Music, eu gosto de Bossa Nova. A gente fez no Clube Discoteca Básica uma edição que era os melhores discos de Bossa Nova a partir dessa lista, né? Foi um episódio extra relativo ao episódio do Chega de Saudade e a gente conversou com o Menescal, né? E ele adorou essa brincadeira. E várias vezes ele falou, nossa, mas que lista bem escolhida esses discos. Na verdade, é o resultado da votação. Então, a gente pode fazer vários cortes, né? Os melhores discos do rock brasileiro dos anos 80, os melhores discos da Soul Music brasileira, os melhores discos tropicalistas, melhores, né? Os mais importantes, digamos assim, né? Então, eu acho que é isso. Se você não trabalhar com isso, o livro ainda assim te serve, né? Porque aí você faz o recorte que te interessa e vai percorrendo. O livro tem textos sobre todos os discos de modo que você vai conseguir, mesmo nos discos que você não conheça, né? De artistas que você não conheça, você vai conseguir entender quais são os melhores discos de artistas do século XXI, por exemplo, sabe? E assim por diante. Você sabe qual é o disco mais antigo que tá aqui? Ah, não. Ah, sei. Ufa. Sempre que as pessoas me perguntam, você sabe o que? Eu falo, ih, lá vem um negócio que eu não sei. Mas esse eu sei, que é o Canções Praeiras, do Dorival Caymmi, competindo ali com o Aracid Almeida, canta o Noel Rosa. Os dois são de 54. E como a data correta de lançamento dos dois é bastante misteriosa, eu assumo que há um empate aí entre os dois discos. Tem uma coisa curiosa entre esses dois discos, porque o disco da Aracid, de fato, é um álbum. Eu não sei se o... Pra onde eu falo aqui, olhando pra câmera? Eu não sei se o caro espectador sabe disso, mas a palavra álbum vem do formato original da época dos 78 RPM, onde eram vários 78 dentro de um álbum mesmo. Que legal, olha. Eu sabia. Então é por isso que o long play se chama álbum, porque herda daí. E o da Aracid Almeida é, de fato, um disco nesse formato. Ele foi lançado como um álbum, tem aquela capa do Dica Valkant, e aí dentro tem os 78 RPM. O do Caymmi, não. O do Caymmi já é um 10 polegadas, é um LP mesmo. E depois o LP passa pra 12 polegadas, né? Ele ganha 2 polegadas, é mais um pouquinho mais de tempo de música e tal. Mas, seja como for, são os dois álbuns mais antigos. E o mais novo, mais recente? É o disco do Mateus Aleluia, que eu esqueci o nome. Mas a gente tem uma tabela que tem os mais recentes. É o disco de 2020. Como é o nome do disco dele? Rapaz, eu deveria saber de cabeça, né? Não. Não, eu deveria sim. Se eu decorar 500 álbuns, tá louco. Não, mas é que esse disco é lindo. É o Olorum, do Mateus Aleluia, um disco de 2020. Então a gente tem um bom recorde histórico, né? De 54 até 2020. Bastante. Pô, bastante. Agora, tem álbum que tá aqui, que na época do seu lançamento, talvez o pessoal não deu a devida atenção, e aí depois que o pessoal começou a olhar pra aquele álbum, ou pra aquela música, ou pra aquele artista, assim, putz, isso aqui lançou, mas ficou ali meio esquecido, sabe? Há muitos, muitos dias. Ah, eu acho que o número um, por exemplo, é o Clube da Esquina. Eu faço questão de dizer isso tanto no texto quanto no episódio do Discoteca Básica, de que o artista brasileiro adora dizer que foi detonado, que a crítica odiava, que foi perseguida a Rita e tá ali, passou a vida dizendo isso, e não é verdade. O brasileiro tem um pouco dessa ideia do mérito em ser perseguido e detonado pela imprensa. Não sei que mérito é esse, né? Mas as pessoas perseguem isso, né? Não é verdade tanto no caso da Rita, como não é verdade no caso do Clube da Esquina. Mas o disco não foi compreendido, né? Ele foi um disco que as pessoas receberem... O que que é isso? Não é porque estava muito à frente do tempo? Cara, porque tem coisa que... Porque tem coisa que... Eu acho que é difícil de entender mesmo. O que é o Clube da Esquina? Começa por aí, né? O que é o Clube da Esquina? É uma banda? É um coletivo? É uma moda? É uma dança? Ninguém sabe. E vai perguntar para o Loi, para o Milton, vai sair sabendo menos ainda, né? Então tem essa questão. Então foi um disco que... Tanto que ele sai no mesmo suplemento da EMI, da Odeon na época, que sai o primeiro disco do Sá Rodrigues e Guarabira. E há muitas resenhas da época com os dois discos ali em contraste. E o disco do Sá Rodrigues e Guarabira foi super elogiado. E o disco do Clube da Esquina foi tipo... Ah, tem esse disco duplo aí. E é isso aí, galera. Nessa vista. É uma coisa meio assim. E para mim, que eu comecei a curtir música nos anos 80. E me tornei adulto nos anos 90, trabalhando com música, o Clube da Esquina era um disco... Era o símbolo de tudo que a gente não gostava. Eu acho que muito por influência, muito pelo filtro do Clube da Esquina 2, que é um disco meio rural ali, uma coisa meio São Tomé das Letras, sabe? Aquele papo... Ah, o Pintacilgo, aquela coisa aí. Puta, é muito chato isso, né? Então a gente sempre olhou... A minha geração sempre olhou o Clube da Esquina de 72, pelo prisma dessa MPB, Curupira, né? Aquela coisa, Zum Zum de Besouro, aquela coisa que foi completamente soterrada, atropelada pelo rock brasileiro dos anos 80, que era muito mais urbano, né? Cheiro de gasolina e óleo diesel. Então, é como diz o próprio Samuel Rosa no episódio, era música de professor de filosofia, né? E de bata e chinelo de couro. Isso começa a mudar lá por meados dos anos 90. E era engraçado, porque eu via caras mais velhos, jornalistas, amigos, caras que eu admirava, Thomas Papo, Bia Bramo, né? Caras que eram meus heróis, que falavam do Clube da Esquina com respeito, uma admiração, que eu não tinha. Pelo menos, o que esses caras estão falando, cara? Né? Som de bicho grilo, né? Um negócio... É... Eu acho que isso começa a mudar depois nos anos 90, né? Nos anos 90. Quando toda essa geração começa a descobrir o rock brasileiro, né? O pop brasileiro. Primeiro Mutantes, depois ali Roberto Carlos, Jovem Guarda, blá blá blá. E aí a gente começa a ter elementos suficientes pra finalmente entender uma coisa que os clubes skinistas não sabiam explicar. Aquela coisa que é meio rock progressivo, Crosby, Stills e Nash, muito Crosby, Stills e Nash ali, né? Harmonias de Ameida Bossa Nova, ah, porque o Milton descobriu o Lô e o Lô, né? Emprestou ali toda aquela coisa bita ou juventude, o Milton vindo dos estados, ah, só o imaginário, não sei o quê. A gente começa a entender melhor o Clube da Esquina. Tanto é isso que quando você compara com as outras grandes votações, o que foi da revista Biz de 97, a da revista MTV do ano 2000 e da Rolling Stone de 2007, o Clube da Esquina não é top 3 em nenhuma delas. E ele é o primeiro dessa nova eleição. Então é de fato um exemplo de como a história é mutante, embora não seja o maior exemplo. Na minha opinião, o maior exemplo é o Belchior, o Alucinação. O Belchior, ele não aparece entre os 20 da revista Biz, não aparece entre os 100 da revista MTV, não aparece entre os 100 da Rolling Stone e é o 16º dessa votação. Então você vê que o Belchior é um cara que foi ressuscitado nos últimos 10 anos. Agora, o que eu fico me pensando, fico pensando aqui quando você está falando dessas coisas, é qual que é o critério quando o pessoal vai criar essas listas? Porque você tem várias listas, né? Então você tem lista de fulano, belchiano. Tá, e como? O que o pessoal define, né? Tipo, como a gente escolhe o que é bom e o que não é? Porque, por exemplo, eu trouxe aqui o Jorge Camargo e eu falei pra ele, fiz uma revelação aqui que muita gente não gostou, eu não gosto de Beatles. Então, se fosse depender de mim qualquer uma dessas listas, eu nunca ia colocar Beatles. Mas entro num aspecto de gosto pessoal meu. Como que funciona? Bom, eu acho que cada lista tem o seu viés, né? O seu critério. Por exemplo, a lista da Biz eram os melhores discos de pop rock brasileiros. Então, ele tinha esse corte. O da revista MTV, ela teve um corte de representar bastante a MTV. Então, tinha VJ, muito VJ votando, gente da estrutura da MTV. Então, de alguma maneira, era uma revista customizada, né? Com a marca da MTV. A da revista Rolling Stone, eu acho que já foi um pouco mais... Tinha um pouco mais essa ambição de ser mais geral. No nosso caso, o corte era o seguinte. Nós somos um podcast com a ambição de ajudar a pessoa a montar a sua discoteca básica. Só playlist, vamos dizer assim. É que não chega a ser playlist porque tem muito, né? É que playlist tem mais a ver com música, né? No nosso caso, é a valorização do álbum. Então, seja o álbum virtual ali, os que você vai curtir, seja os que você vai ter em casa. Esse mérito nunca foi discutido, mas a questão é quais são os álbuns, a experiência com o álbum, o deep listening, como eu sempre dizia. Então, assim, o podcast serve para isso. Certo. Então, se você tiver 50 discos para ajudar alguém a montar a sua discoteca básica, quais seriam esses 50 discos? É na sua opinião. Tá. Mas é com esse foco, não é tipo... Mas também teve muita gente, 162 especialistas. É, é porque uma coisa, você pergunta assim, Ricardo, quais são os 50 discos que mudaram a sua vida? Isso é uma pergunta. Ricardo, quais são os 50 discos que você mais ouviu na sua vida? É outra coisa. É outra coisa. A pergunta era, quais os discos que você, Ricardo, indicaria para quem está montando a sua discoteca? É uma outra pergunta. Ainda assim, é na minha opinião. Claro. É na minha opinião. Então, e vai fundo, é a tua opinião. Agora, a gente tem um corte de que a gente quis pessoas que trabalhassem com música, né? Isso era um corte. E a gente teve uma recomendação. A recomendação é música pop, né? Então, assim, você pode colocar naquela coletânea, vou estar no número 1, aquela coletânea da Marcos Pereira com a música folclórica do Centro-Oeste, mas você vai estar desperdiçando o teu voto, porque todos os outros 161 vão estar focando em música pop. Você também pode botar um disco do Camargo Guarnieri ou da música eletrônica concreta dos compositores da USP de 62, mas também vai estar desperdiçando o teu voto. Então, foi isso. Aí, a gente tinha uma sugestão. A sugestão era de que a pessoa fosse o mais variado possível em termos de data e geolocalização. Era isso. E aí, deixou os loucos soltos no pasto. E o fato de ter 50 discos é muito legal, porque a gente sabia que os primeiros colocados vão sempre ser vacas sagradas. Ia ser o Clube da Esquina, ia ser o Tropicália, ia ser... Então, a partir do 40, a pessoa tinha mais liberdade ali pra falar, agora vou deixar esses últimos 10 aqui pras idiosincrasias. Aí é muito legal, porque aí entra o Terno, entra o Scalene, entra a Emicida, entra um monte de coisa que dá um colorido muito legal. Ana Frango Elétrico, então dá um colorido muito bacana. Tanto que tem muita gente que fala, nossa, eu adoro folhear o livro de trás pra diante. Eu falo, é ótimo, é isso mesmo. Então, é isso. Agora, eu também sempre digo, é uma lista cuja importância está restrita ao tempo e espaço. Restrita talvez não seja a palavra, ela está ligada ao tempo e espaço dela. O que isso significa? Significa que se a votação estivesse feita depois da série da Nara Leão, do Globoplay, provavelmente teria mais justa do Nara Leão na lista. Se tivesse feito agora, depois de ficar comprovado matematicamente que os Titãs são a maior banda de rock brasileira de todos os tempos, teria mais, os Titãs talvez estivessem entre os 10, e eles estão em 12º, se eu não me engano, o Cabeça Dinossauro. É isso. É por isso que listas são bem-vindas, né? Espero que daqui a 10 anos tenha uma outra, daqui a 15 anos também. Elas são vivas, elas são mutantes. E elas geram algumas discussões que são muito interessantes. Tipo, por que que essa lista é tão variável? Por exemplo, por que que há tão pouco rock brasileiro? Ou tem menos rock brasileiro do que proporcionalmente nas listas anteriores? Isso é uma discussão interessante. Cadê os artistas do Nordeste? É uma outra discussão interessante. Então, ela revela muito do país que a gente é e também do país que a gente quer ser, né? Ricardo, mudando um pouquinho de assuntos, vou para um outro extremo aqui agora. Você acompanha a Copa do Mundo? Futebol? Não, não muito. Então, você é um cara igual eu. É. Eu, às vezes, assisto quando tem um jogo do Brasil e olhe lá. Mas a primeira Copa do Mundo que eu tenho recordação é a de 1994. Então, por isso, eu tenho a coluna aqui do Thiago Berrach, onde ele fala alguma curiosidade a respeito de Copa do Mundo. Então, eu vou chamar ele agora falando a curiosidade da Copa. Vai aí, Thiago. Bom, nós sabemos que o Brasil é a única seleção até hoje com cinco títulos mundiais. Nunca é demais relembrar. 58, 62, 70, 94 e 2002. E você sabe quais são as duas seleções que podem ameaçar essa hegemonia da seleção brasileira na próxima Copa, em 2026? São duas essas as seleções. A Itália, que também é tetracampeã, e a Alemanha, que também é tetracampeã. A Itália, depois da conquista do Brasil, em 1994, o Tetra, e o Brasil depois venceu também, em 2002, o Penta, a Itália foi a primeira tetracampeã depois do Brasil. A Itália ganhou os quatro mundiais em 34, 38, ganhou em 1982 e também na Copa de 2006. E a Alemanha também chegou ao tetracampeonato na conquista que teve aqui no Brasil em 2014, naquela Copa que o Brasil perdeu para os alemães por 7x1. Então são essas duas seleções que podem, claro, no máximo empatar o número de títulos da seleção na próxima Copa, em 2026. Então a hegemonia da seleção está garantida, pelo menos, até a próxima Copa do Mundo. E mesmo se alguma dessas duas seleções empatar com o Brasil, o Brasil não terá a liderança ameaçada. Aí fica só para depois, para a Copa de 2030, que provavelmente será no Uruguai. Muito bom, Tiago. Obrigado. E você também pode acompanhar mais do trabalho do Tiago Berrache através dos livros dele. Ele tem a trilogia das três primeiras vezes que o Brasil foi campeão e ele também tem a biografia das Copas. Sabe aquele cara, o Ricardo, que conhece de tudo? É a enciclopédia das Copas do Mundo. É o Tiago Berrache. Você é a enciclopédia da música e ele é a enciclopédia sobre a Copa do Mundo. Agora você está falando dessa coisa dos alvos e da lista e não sei o que e tal. Mamonas Assassinas entra onde? Ele entra... Ele está na lista, né? Está na lista? Ele está entre os... Acho que ele está em uma posição boa. Mas ele é estilo. Que estilo que é Mamonas Assassinas? Mamonas acho que é rock adolescente, né? Eu definiria assim... É um rock cômico. Sem dúvida nenhuma, é um rock cômico adolescente. Porque na época eles fizeram... Eles explodiram assim muito, cara. Eu lembro que todo lugar que a gente ouve... Pã, 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 pã... Puts grila. E aí ficava aquilo... E eu acho que... Porque a gente não tinha uma coisa parecida com isso, né? Cara... Ó... Eu acho o seguinte... Mamonas, eu lembro muito bem... Eu conto essa história no meu livro Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco de Zabá. Eu recebi um convite para um showcase dos Mamonas no estúdio da Odeon. Da Iemai Odeon, né? Lá em Botafogo. Um mítico estúdio da Mena Barreto. Onde a Legião gravou os primeiros discos e tal. E era um show para jornalistas. Eu me lembro que eu falei... Mamonas, assassinas! Eu nunca ouvi falar isso. Eu trabalhava diretamente com bandas novas em São Paulo. Cara, é impossível. Ia em show toda noite, entendeu? Como é que pode? Eu nunca ouvi falar dessa banda. Nunca recebi uma demo. Nunca nada. E aí minha primeira sensação foi... Cara, com tanta banda boa batalhando o espaço ali e tal. Como é que é? Ia mais vai contratar Mamonas, assassinas? Que loucura é essa? E a primeira vez que eu ouvi foi nesse dia no aeroporto. Eu ouvi uma rádio... Eu estava no meu Walkman. E na rádio estava tocando o Vira-Vira, né? Achei simpático. E eu achei muito adequado ali com o que estava rolando na época. Não me pareceu uma coisa... Na verdade, depois de eu ter visto o show... É... Eu vi o show sentado no palco, assim. Palco. Era um pedaço de um elevadozinho ali do estúdio, né? Que eles tinham transformado para pequenos eventos e tal. Eu achei a banda muito boa ao vivo. Com um ataque sonoro muito legal. Entretanto, era uma época em que eu estava me impressionando muito com as bandas ao vivo. Porque era a época que as bandas começavam a trabalhar com equipamentos bons. Né? Porque o começo dos anos 90 foi um momento de abertura para importação. Né? Abertura de mercado e tal. Então, foi um tempo de evolução muito rápida da qualidade de som. Tanto de palco quanto de estúdio. Então, eu me surpreendi. Mas eu me surpreendi além do que eu já vinha me surpreendendo. Entendeu? Era isso. E achei a receita sonora deles quase como uma caricatura. Quase não, né? É totalmente uma caricatura. Do que estava rolando no rock brasileiro na época. Que era a mistura de ritmos. Né? Que era o rock pesado. Pesado ou bem gravado, né? Com elementos bizarros, assim. Que às vezes eram ligados à música brasileira. Por exemplo, os Raimundos. Né? Os Raimundos já tinham seu primeiro disco. Né? É... Que era a mistura de forró com hardcore. O Skunk misturava música eletrônica. Dancehall com música nordestina. Calango. Repente. Aquela coisa. Chico Sainz na São Zumbi. Chico Sainz na São Zumbi é de 94. Né? É... Beastie Boys com maracatu. Né? Então, me pareceu que era uma caricatura dessa fórmula. Não me pareceu uma diluição. No sentido de que tinha peso ali. Tinha uma atitude. Mas me pareceu uma versão pra adolescente. Né? Uma versão pra pré-adolescente. Na verdade. Né? Pra... Pra muito infantil. Né? Tanto que quando os Mamonas surgem, há uma... Há um desespero das bandas em dizer que elas não são engraçadinhas. Elas não são humor... Elas não são como os Mamonas. O disco seguinte dos Raimundos é o Lapadas no Povo, né? Que é um disco de metal, né? Então, havia essa coisa de falar... Não, a gente não é isso e tal. Há toda essa distorção do mercado ali por causa dos Mamonas, que ficaram muito grandes de fato. Quando saiu aquele documentário Mamonas para sempre, é isso o nome? Acho que era isso aí. A produção me sondou pra trabalhar na comunicação deles, porque queria um jornalista que tivesse vivido ali aquele momento. E aí eu falei assim, cara, eu não posso aceitar esse convite, porque esse documentário tem duas mentiras enormes contadas pelo Rick Bonadio. A primeira é de que os Mamonas eram fruto exclusivo da genialidade pura ali, de que foi contra todo o mercado, que não é verdade. O Brasil foi na fase dos Mamonas que o Brasil entra entre os cinco maiores mercados de disco do mundo. Aquela famosa capa da Folha de São Paulo, o Boom, da indústria do disco, o Chan, o Padre Marcelo Rossi, o Skank vendeu dois discos com mais de um milhão de exemplares no mesmo ano. É o ano dos Mamonas. Então eu falei, cara, isso é uma mentira, é uma mentira conveniente. Pegou outra cadeira? Mentira. Uma mentira conveniente para o Rick Bonadio. E ele disse também que a imprensa toda foi contra as Mamonas, o que também é uma mentira. Eles foram capas da Showbiz, tiveram um espaço enorme na general. Todo o canal da televisão eles iam. Mas eu fiz uma matéria elogiando esse show. Sabe? Então eu falei, cara, eu não posso fazer pouco da minha própria história só para o Rick Bonadio parecer de visionário. Pagar de visionário. Então eu não aceitei. Mas enfim, então é isso. Eu acho que sim, os Mamonas... Agora, muito rápidos, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo meio desnorteado, assim, né? Ninguém conhecia os Mamonas. Foi um negócio ali que surgiu de repente. Depois, quando a gente conheceu a história da banda, a gente entendeu, né? Que era uma banda que nem existia, né? Que eles criaram ali aquelas músicas, eram as músicas de brincadeira, que eles criaram mais repertório para poder encher o álbum e tal. Enfim, eu jamais colocaria entre os 50 discos. Não foi meu voto. Enfim, mas tá. Muita gente discordaria de mim. Agora, eu vou pegar o gancho dessa coisa da mídia, mas talvez se fosse um álbum lançado nos últimos anos, aí sim a mídia ia meter o pau neles, né? Porque eram músicas hoje politicamente incorretas. É engraçado, né? Mas, por exemplo, eu acho que é menos politicamente incorreto do que os Raimundos. Eu vejo as músicas dos Raimundos que continuam tocando bem nas rádios. Hoje, o repertório dos Raimundos de rádio foi reduzido a três músicas, né? Que é o Mais Pedida, Mulher de Fases e Reg do Maneiro. As outras são bem problemáticas, né? E isso também é um grande mistério, Fernando. O que aconteceu naquele momento ali? Tinha muita música que falava de masturbação, de maconha, de... Eu lembro do Miranda uma vez falando assim... Que ele foi produzir o Catapulta, que era uma banda da Bahia. E ele gravou o disco e tal, e produziu e tudo. Quando ele voltou pra casa e foi ouvir o disco, ele viu que tinha uma música que falava de estupro. Ele falou, cara, eu produzi essa música. E eu não tava percebendo isso. Que a música falava de sexo não consentido. E... Alguma coisa aconteceu ali naquele momento que eu acho que tem um pouco a ver com o fim da censura, a primeira geração que podia falar o que quisesse e tal. Mas rolou também uma infantilização enorme, né? Do rock brasileiro. Uma coisa que às vezes dava uma vergonha, assim, sabe? Eu lembro de uma frase do Marcel Plassi sobre... Ele falava assim... Rock macho é sinônimo de subdesenvolvimento. E tinha muito disso do rock macho. O rock ficou assim, de um bando de pelúcio se socando na beira do palco, sabe? Uma coisa... Uma coisa assim, desagradável. Foi um momento esquisito. E também, ao mesmo tempo, tinha muita riqueza ali dessa mistura de elementos. Cara, tinha... Era a época do Gangren Langazosa, né, cara? Uma banda que misturava metal com música de macumba, né? Que tinha o Saravá Metal, né? O Smells Like Tenda Espírita. Você trouxe essa coisa da fórmula, né? Que o pessoal tava misturando o rock com outros estilos e tudo mais. Agora, sempre tem alguém que puxa o bonde. Teve alguém que puxou o bonde pra isso e falou assim... Putz, esses caras começaram a fazer isso e os outros... Porque, assim, a máxima, né? No mundo nada se cria, tudo se copia. Então, alguém viu que, putz, dá pra misturar isso... Vou misturar também o frevo com o rock. E aí vai. Cara, eu acho que... Esse é o rock brasileiro. Entende? E quem puxou esse bonde foi o Festival de 67 ali. O Caetano, o Gil, os Mutantes, né? E ali começa a se costurar uma... Uma atitude rock com... Com uma música ligada contra a cultura. Que se fosse intencionalmente... É que a palavra intenção, às vezes, tem uma conotação... Já podia... Muito forte. O mercado, né? Precisamos ver onde a gente... Não é isso. É, assim, uma valorização da criatividade. No sentido de que, cara... A gente não vai copiar os Beatles. Entendeu? A gente ama os Beatles, mas a gente vai fazer diferente. Porque a gente não tem os mesmos equipamentos. Porque aqui a gente ouviu a Dona Irã Barbosa. Porque aqui a gente... Entendeu? E usar disso a nosso favor. E é uma trilha que vai ter o quê? O Seu Valença, Raul Seixas, Secos e Molhados. Né? É uma trilha longa ali, né? O pessoal do Ceará. Eu acho que o que acontece é que nos anos 80, a gente tem uma placa que é colocada, assim, nessa trilha, nessa estrada. E fala, desvio, pum. Entendeu? Pum. Aqui, agora a gente vai imitar os gringos. Dá licença. Entendeu? Agora a gente vai imitar o Duran Duran. A gente vai fazer igualzinho o... Sabe? E aí a gente tem uma geração ali que ela começa a... Ela valoriza a canção pop. Strofe, refrão, strofe, refrão. É uma fase muito rica disso aí, né? De... Da carpintaria pop. 84, 85. Ali é um negócio muito impressionante. Músicas que habitam o sistema de som do supermercado até hoje, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma suspensão da coisa da originalidade brasileira. Né? Então aqui não. A gente quer só acumular fora. Eu acho, minha teoria, de que... Tendo escrito o Dias de Luta, sobre o rock dos anos 80, que é um momento de abertura política. Quando o Brasil sai de um isolamento, né? Então é uma geração que fala assim... Não, cara. A gente também pode vestir sobretudo. Não importa que esteja 40 graus. Sabe? A gente também quer ter aqueles tecladinhos, né? O RPM, né? A gente também pode ter um computador com as fractais aqui. Porque é tecnologia, cara. É... A gente também pode soar como lá fora. Tanto que é uma mentalidade que lá no fim vai dar uma sepultura. Que de fato vai tocar lá fora e vai passar do... O famoso passar do New Order na parada independente inglesa. É... Só que depois desse desvio, o pop brasileiro volta pra sua estrada tradicional. Então você pega o Selvagem dos Parlamas do Sucesso. O Blazki Blondos, Titãs. O Super Carioca do Picasso Falsos. O Psicoacústica do Ira. Mulheres Negras. Gueto. Toda essa geração. Black Future. O Satanás do Black Future era um cara que... Era um punk do Rio ali, né? Que era conhecido por subir no palco e ficar pulando na plateia. E ele faz o Black Future, uma banda que começa a falar de quadrinhos, de samba, de Madame Satã, não sei o quê. E... E o rock brasileiro... E o pop brasileiro volta pra essa trilha. Então, o começo dos anos 90, o que você tem? Você tem a redescoberta de Tim Maia, a redescoberta do Jorge Bem. Você tem um circuito mais alternativo à descoberta dos mutantes. Os discos dos mutantes voltam a catálogo, as pessoas voltam a falar disso. Tropicalismo, né? O surgimento do CD nos... Traz todos esses discos em catálogo de novo. Acabou o Chorari, né? Eram uns caras que você não queria relação, né? Tipo, ah... Putz, lá vem o Jorge Maltina de novo, né? De repente a gente começa... Não, cara, ó. Tem coisas legais aqui. Presta atenção. O Clube da Esquina, né? E aí tudo vai acontecer. E eu acho que a geração dos anos 90, ela é fruto desse momento de redescoberta, de valorização. É a primeira geração que não tem... Porque, assim, nos anos 80, quem tem a minha idade pra mais sabe bem, cara, que havia uma contemporaneidade forçada. Você entrava numa loja de disco, o disco que tinha lá nos anos 80 era o Icandebani, meu Simple Minds, e é isso aí, meu amigo. Não tem. E os Roberto Carlos, né? Não, eu quero o primeiro dos Kinks. Eu quero os novos bandos de futebol clube. O cara não sabia nem quem era isso. Entendeu? Era uma contemporaneidade forçada. Então, as influências da Legião eram as bandas da época da Legião. Entendeu? As influências da Pleb Hood eram as bandas da época da Pleb Hood. Assim como as influências dos Mutantes eram as bandas da época dos Mutantes. Nos anos 90, começa a ter uma geração falando assim, não, a gente faz uma cover dessa música do George Ben de 25 anos atrás. Como assim? É um dado novo. E não é só no Brasil não. Então, lá fora o Wases. Começa a ter essa coisa do catálogo. É quase um elemento comunicador ali com o público. É interessante esses movimentos. Ricardo, antes de fazer a última pergunta... Que isso? Como assim, última pergunta? A gente acabou de começar, cara. É, meu. Aqui é assim, cara. Começa, você vê, pegou no... A hora que esquentou, já acaba. Eu sei que você trouxe uma sacolinha especial aí. Uma sacolinha não, uma sacolona, né? Tem um peso aí gigante essa sacola, né? Eu queria mostrar para você e para os espectadores. É espectadores que falam na internet? É, também. Essa aqui é... Para onde eu mostro aqui? É muita produção, né, gente? Aqui. É muita produção. Essa aqui é a sacola natalina dos 500 maiores álbuns. Porque os 500 maiores álbuns, ele só está à venda online, né? Ele foi feito graças ao financiamento coletivo, né? Foi viabilizado, foi... Aliás, foi o maior projeto de financiamento coletivo de música da história do Brasil. Desculpa, Teatro Mágico. E a gente teve um reparte sobressalente, que a gente está... Desde meados do ano, a gente está vendendo de forma avulsa. E agora, para dar aquela acelerada no malandro, a gente criou essa sacola natalina. Fantástica. Que quem comprar o livro ali pelo... No site da Jambô, você vai botar o link nas coisas? Vamos, vamos botar. Bota, bota, bota. Então, no link aqui, vai receber o livro nessa sacola linda e vai fazer muito sucesso ali na sua árvore de Natal. E é um belo presente de Natal, gente. É um belo presente de Natal. É, ele vem com as carinhas aqui. Não, e o livro está muito bonito. Capa dura, igual a gente já mencionou aqui no começo. E, gente, é papel fotográfico, é colchê, né? Colchê, é. Gente, o negócio é fino e tem foto. Tem umas coisas, está vendo? Não é... Porque, às vezes, o pessoal acha que é uma lista, né? Ah, é? Não, de jeito nenhum. É um livro lindo. Que tudo isso foi viabilizado. É, foram as metas... As metas que a gente foi batendo, né? Ó, pessoal, se a gente chegar tanto, vai ter foto. Ó, agora se chegar tanto, vai ser foto colorida. Agora se chegar tanto, vai ser papel colchê. Agora é a capa dura. E a gente foi batendo, 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 batendo. E, realmente, é um livro incrível. Que está um preço de banana, assim. Não sei o que, pela estrutura dele, assim. Tanto que, agora, em 2024, a gente vai dar uma turbinadinha no preço ali, para ele ir para um preço maior. Então, a nossa dica é que a pessoa compre. Quem estiver vendo isso, aproveite. Porque, para comprar com a embalagem de Natal, para fazer sucesso nas festas de fim de ano. E para levar os últimos exemplares dessa tiragem original. Não tem planos de relançar o livro. Mas, certamente, se a gente relançar, não vai ser nessa... Não vai ser o mesmo formato. Ah, não vai. Porque aí é muito inviável. E tem que ter um... mudar alguma coisa e tal. Acho que sim. Ricardo, agora, você escreveu aqui no livro, e você comentou aqui também na sua fala, que o universo da música é vivo. Mas ela está viva ainda? Não está meio o rock balboa, depois que apanhou do russo, lá no filme dela? Não consegue nem gritar. Está podre ali? Não está meio assim, o universo da música? É uma pergunta filosófica essa, né, Fernando? Eu acho que a gente... The Age of Music's Past, né? O Caetano já cantava. Mas o Caetano cantava isso em 71, né, cara? E ele já... E ele dizia que a idade da música havia passado. Eu também cresci ouvindo de que os grandes álbuns haviam passado, e aí tem o Walkie Computer. Eu cresci ouvindo que nunca mais haveria uma grande banda de rock, porque legal mesmo era o Jimi Hendrix Experience. E aí teve o Nirvana, né, teve o Radiohead. Eu acho que a arte não se contém, né? A arte não se contém. E o que me parece fato é que a música já não centraliza mais o universo de transformações como centralizava nos anos 60, nos anos 70. O que me parece também é que as transformações do jeito que se ouve música, ela conspira contra a profundidade com que se ouve música, né? Eu acho que ainda a gente vai discutir muito sobre o mal que as plataformas de streaming fizeram. Estão fazendo. E fazem, estão fazendo nesse momento, a forma com que a gente se relaciona com música. Então eu acho que tem questões, né? Mas a música é uma necessidade humana, né? Ela existe antes de existir instrumento, já existia música. Antes de existir palavras, já existia música. Então a música sempre vai dar um jeito de se impor. Eu acho que o que a gente faz com ela é um trabalho muito coletivo e cultural. No sentido de cultura como aquilo que a gente produz, né? Eu posso dizer que eu tento fazer a minha parte. Sei que você também, que tem gente fazendo também. E eu acho que o ser humano dá seu jeito, sabe? O ser humano sobreviveu à era do gelo, né? Por que que não vai sobreviver ao streaming? O mais difícil está sendo a sobreviver ao próprio homem, né? Esse que está sendo a maior dificuldade. É, acho que é isso mesmo. Mas eu acho que o Discoteca Básica, por exemplo, ele foi um projeto nesse sentido. De contribuir com essa discussão de que a gente é capaz de parar por 40 minutos e ouvir um troço com começo, meio e fim. Sabe? Tipo, caro amigo, você pode não se achar capaz, mas eu acredito que você seja. Eu boto fé, né? E foi, porque é o maior podcast de música do Brasil enquanto ele existiu e depois de continuar existindo também. E gerou o maior projeto de engajamento de música, da história do Brasil. Ele prova que brasileiro não só gosta de ouvir música, como gosta de conversar sobre música. E, então, eu acho que sim, tem espaço para isso, sem dúvida. Muito bom. Ricardo, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Eu vou deixar aqui conversar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa e deixar aqui de novo, né, pessoal? Então, ó, link na descrição. Vale a pena, muito legal. Já tem o meu aqui, que inclusive você precisa autografar. Preciso. E, inclusive, vou recomendar aqui dois episódios que estão no canal. Um com o Maurício Pereira e um com o Vandi Doratioto, do Premier. O Maurício Pereira, músico independente, você citou aí o Mulheres Negras também. Então, você pode acompanhar a entrevista aqui no canal e, claro, adquirir o seu livro. Aproveita aí festas de final de ano, que é dar aquele presente aí, ó. Marcar a presença. E a sacola está muito bonita, vale a pena. Ricardo, obrigado mais uma vez. E não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Vejo você no próximo episódio. Tchau. Valeu.